Sertão Lula Pronto patrão Monta na bestinha Melada e Ritz Vai ligeiro buscar Samarica parteira Que Juventa já tá Com dor de menino Ah menino Quando eu já ia riscando Capitão Barbina Ainda deu a última instrução Olha Lula Vou cuspir no chão Tu tem que se bortar Antes do curto secar Foi a maior carreira Que eu dei na minha vida Aí a aguinha tá rameada Uma cancela Outra cancela Cancela como o diabo nesse sertão Nhaííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí Uma lagoa, lagoão Essa farinha tava gritando Ah menino, na velocidade que eu vinha Essa água deu uma freada tão danada Na beirada dessa lagoa A minha cabeça foi junto com a dela E o sapo gritou lá dentro da água Ele agora quase cai Sabe que a escola de sovaco Foi vazio dessa égua Ela se jogou na água Que parecia uma jangada cearenha Saindo fora Outra canção Um rancho Rancho de pobre Cachorro de pobre Cachorro de pobre lá de fino Tá me estranhando, cruvina Era cruvina mesmo, balançou o rabo Não sei por que cachorro de pobre tem sempre nome de peixe É cruvina, traíra, piaba, matrinchã, baleia, piranha Maguinho, mas castadorzinho como o diabo Cachorro de rico é gol Não casta nada Rabo grosso Só vive dormindo Não presta pra nada Só presta pra bufar Agora o nome é bonito É o I like Rex Whisky Hum Cachorro de pobre é chimbica Samarica Samarica parteira Qual que? Aquelas horas no sertão, meu filho Só responde se a gente der o prefixo Louvá-se é da senhora dos crentes Para sempre seja Deus louvado Samarica É Lula Capitão Barbino mandou ver a senhora Que dona Juventus já tá com dor de menino Essas horas, Lula Não é que tanto Capitão Barbino cuspiu no chão Eu tenho que voltar antes do corpo secar Peguei o carro velho de Samarica Que comia no monturo O carro de parteira é danado Tá comendo no monturo Não sei por quê Botei a cela no lombo desse cavalo Acorchei a cia Peguei a velha Joguei em riba Com a escala e bica Prontabana Vamos embora Samarica Eu tô aveshado Vamos fazer um negócio, Lula Meu carralinho é mago Sua agunha é gorda Eu vou na frente O que é que é? Samarica Pra gente não chegar hoje Já viu o cavalo andar na frente De égua, Samarica Vamos embora com a tua vexada Sai do fora da fedeira Sai do fora da fedeira Tá me estranhando, Nero? Capitão Barbim Samarica chegou Samarica chegou